Olá a todos aqui é o WB1 hoje vamos fazer uma gameplay de TFL Terrible RAPTAL LIFE e vamos aqui está ali um grupo de Pachanan Soros vou tentar-lhes juntar-me a eles vem cá família preciso de vocês sou bebe estou sozinho oh tens um irmão agora oh não 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 batas WTF WTF é que eu estava a fazer marcha atrás bom parece que não não estou aí traçados na minha companhia oh 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 aqui please não deixa sozinho não olha o O que é isso mesmo? Não! Ok, pronto! O que é que eu vou estar ali? Não consigo ver? Perto? Não? Oh! Oh não! Ai! São quase na tarde! Meu Deus! Não estou mais perto! Quero ver a cor dele! Não! Quero ver o mais perto! Quero ver a cor dele! Quero ver o mais perto, pá! Não! Não! Oxe, 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 oxe. Oh não, oxe, 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 oxe. Já deve ter parado onde seguir né. Oh, tão bonito. Isto não é tipo o espeito de água, o que é que meio que se chama? Acho que é tipo o espeito de água né. Acho que o meu filhote não era dar. Tá bonito. Não sei. É mesmo bonito o mapa. Aqui a parte do... Da lava a noite ainda lá. É mesmo bonito. Uau. Nice. Até dá para ficar aqui a noite toda a olhar só para a lava. Mas temos que explorar o mapa. Ok, eu estava aqui a... Calamper que eu estou a tentar gravar e... E o Ryan está aqui a mandar mensagens. Ok, astas. Deixa-me jogar pá. Eu estou a tentar fazer... Gravação. Olha, estou a ver ali comida boa. ... Não, não. WTF Eu não tô pensado que desapareceu do nada. Meu Deus. Olha que são boots, que são aronosauras, olha o que é fazeres mal, não fujam! Ninguém quer nada comigo isto Eiii, foi um aqui que encontrei, até aqui os buraquiosauros, isto também tem nem um nito O que é quando eles dão a turnar? Não sei porquê, deve ser por causa da visão atua, não é? Não sei porquê Vai esperar a minha andada Here we go! Não, me touche! Não, não corre estúpido! Estou sincero? O que é que é que é coisa? Olha, não dá nada para a Sarros. Ah, chato adulto Ok É muito a ver se isto chega um dia Se o dia conseguir implementar Por exemplo, quando a gente chega a adultos Ou a elder mesmo A versão mais velha Do que adulto Conseguimos Ter uma chamada Que a gente localize com eles E Nós ficamos Os líderes do grupo e eles chegam-nos por todo lado E isso era brutal Isso era muito fixe porque assim Tornava a gameplay ainda melhor Se nos viessem a atacar Nós tínhamos um grupo Para nos defender É Espero que tenha gostado do vídeo E até a próxima Hasta Tchau 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 Tchau